Olá pessoal, tudo bem? Então aqui nós estamos vendo esse passatempo As esposas dos Brahmanas são abençoadas Os Brahmanas não quiseram dar a comida para a Cris de Badarama Que estavam com fome A Cris sorriu, quando o Vaquerino falou para a Cris A Cris sorriu, explicando Mostrando como os homens agem nesse mundo Assim que na realidade, quando você vai medigar Você tem que aprender Você vai ser rejeitado às vezes Todo mundo vai te dar esmola O Sr. Cris falou então assim As esposas dos Brahmanas Diz as esposas dos Brahmanas que eu cheguei aqui com o Sr. Sankashana Com certeza elas vos darão toda a comida que desejardes Pois tem muita afeição por mim De fato, com sua inteligência, residem em mim apenas Então vamos mostrar aqui que as esposas dos Brahmanas Eram mais inteligentes que os próprios Brahmanas Os Vaquerinos então foram à casa onde se encontravam as esposas dos Brahmanas Lá os meninos viram aquelas caras senhoras sentadas Belamente enfeitadas com finos adornos Prostando-se diante das senhoras Brahmanas Os meninos dirigiram-se a elas com toda a humildade Eles falaram Reverência a vós, ó esposa dos eruditos Brahmanas Teve a bondade de ouvir as nossas palavras O Sr. Cris está aqui Está aqui passando muito, muito Não muito longe daqui Está passando, enviou-nos até a vossa casa Ele veio de longe com os vaquerinos e o Sr. Banarama Apasentando as vacas Agora estão com fome Então, deves dar alguma comida para ele E seus companheiros As esposas dos Brahmanas viviam ansiosas por ver Krishna Pois suas mentes tinham sido encantadas pelas inscrições sobre ele Elas já estavam apaixonadas Só descrever as glórias de Krishna Elas estavam assim Imagina Elas nasceram na mesma época que Krishna Na mesma época que o Avatar Krishna apareceu Krishna é o primeiro Avatar, né? Como a Tira Deva fala, né? O primeiro Avatar, né? Então, tudo mundo nasceu naquela época Queria ver Krishna, imagina Levando consigo Em grandes vasilhas As quatro espécies de alimentos Cheios de finos sabores e aromas Todas as senhoras adiantaram-se para encontrar com seu amado Assim como os rios correm para o mar Elas nem deram para ele Elas foram levar pessoalmente a comida para eles, né? É sim Embora as esposas Seus esposos, irmãos, filhos e outros parentes Tentassem proibidas de ir Sua esperança de ver Krishna Cultivava De fato De ter ouvido Assim Elas estavam assim loucas Elas foram proibidas Mas elas foram assim mesmo Né? É... Tentassem proibidas, né? Elas foram assim mesmo É... Então... Elas foram correndo para ver Krishna, né? Assim... Assim... Sua tese... E quando elas viram Krishna, né? Sua tese azul Azul escuro As trajes douradas Com a perna de pavão Colorido na cabeça, né? Assim... Ele estava vestido Tal como um dançarino Então, assim... Aí eles escrevem, né? Que Krishna Seu cabelo deslizava Sobre suas bochichas E havia um riso Em seu rosto De lotos Elas viram Krishna Assim Maravilhoso, né? Ó governantes dos homens Por longo tempo Aquelas senhoras brámanas Tinham ouvido falar Sobre Krishna Seu amado E as glórias do senhor Haviam tomado Tornado um ornamento Constante em seus ouvidos De fato Suas mentes Viviam absurtas nele Através das aberturas De seus olhos Agora elas Elas forçaram a entrar Em seus corações Elas estão assim Assim Devorando Krishna Com os olhos, né? Assim Adorando Krishna Com os olhos, né? O senhor Krishna disse Bem-aventuradas Ó fortunadíssimas senhoras Por favor Sentai-vos E ficai à vontade O que posso fazer por vós? É muito conveniente Que venhas vindo aqui Me ver Krishna, né? Quer ser com elas, né? Dê certo As personalidades peritas Que podem ver Seu próprio Verdadeiro interesse Prestam serviço Devocional Imotivado Ininterrupto Diretamente a mim Pois sou muito querido A alma Olha, né? É apenas em virtude Do contato Com o eu Que a força Que a força vital A inteligência A mente Os amigos Corpo Esposos Filhos E assim por diante São queridos A pessoa Portanto Que objeto Pode ser mais Querido Do que o próprio eu É Deveis Deveis Pois Regressar Arena de sacrifício Porque vossos esposos Todos os eruditos Bramas São pais De família E precisam De vossa ajuda Para concorrir Os respectivos E os sacrifícios Chamam delas Voltarem Então As pessoas Responderam Ó, todo poderoso Por favor Não faleis As palavras Tão cruéis Ao contrário Deveis Cumprir Vossa promessa E sempre Reciprocar Com vossos Devotos Na mesma altura Agora que alcançamos Vossos pés de lotos Só queremos Permanecer aqui Na floresta Para podermos levar Sobre nossas cabeças As guirlandas Das folhas De tulice Que Porventura Chutar Desenhosamente Com vossos pés de lotos Estamos Prontas Para abandonar Todos os Resilacionamentos Mundanos Ela falou Não, nos mandem embora Não, nós somos prontas Para largar Toda a família Por causa de você Olha só Nossos maridos Pais, filhos Irmãos E outros parentes E amigos Já não Nos aconselharam Já não nos Aconselharão De volta Ah, não Não nos acolherão De volta Eles já Não querem mais E como E como alguém Mais poderá Nos Depositar Nosso refúgio Portanto Já que Nos atiramos A vossos pés de lotos Não Não temos Nenhum outro Destino Por favor Ao castigador dos inimigos Conceder Nosso desejo Ela falou Não, agora não tem mais jeito Nossa esposa Não vai querer A gente volta Mas É que já respondeu Aseguro Aseguro-vos Que nem Vossos maridos Nem Vossos pais Irmãos Filhos E outros Parentes Nem a população Em geral Sentirão Hostilidade Para convosco Vou Vou Pessoalmente Informá-los Sobre a situação De fato Até mesmo Os seus mideus Espeçarão Sua aprovação Não Ninguém vai Tratar vocês Mal O fato De permanecer Em minha Associação Corpórea Com certeza Não agradaria As pessoas Neste mundo Tampouco Seria Essa melhor Maneira De aumentar O seu amor Por mim Ao contrário Deveis Fixar Sua mente Em mim E muito Em breve Me alcançareis Ao ouvir Ao ouvir Sobre mim Ver a forma De minha Deidade Meditar em mim E cantar Meus santos nomes E glórias Que se descrevem O amor Por mim E não Que se descreve Que se desenvolve O amor Por mim E não Pela proximidade Física Portanto Por favor Retornar A vossos lares Olha que interessante Elas estavam Ficamente Perto de Christian O que ele está falando É por ouvir Sobre mim Ver a forma Da minha Deidade Meditar em mim E cantar Meus santos nomes Cantar O santo nome Cantar Ale Christian E glórias Como agora Nós estamos Descrevendo O chamado Bhagavata Que se desenvolve Amor Por mim E não Pela proximidade Física Portanto Por favor Retornai A vossos lares Olha que Christian Estão falando Estão falando Para elas Não Não Precisa Ficar Aqui Não Tudo Certo Christian Depois De receberem Essa instrução As esposas Dos bramas Regressaram Ao local Sacrifício Os bramas Não encontraram Falta Alguma Em suas Esposas Junto com Elas Concluíram O sacrifício Os bramas Não reclamavam De nada Quando Uma das senhoras Que fora Retida A força Para o seu marido Seu esposo Ouviu Que as outras Escrevendo Sobre o supremo Senhor Krishna Ela o abraçou Com seu coração E abandonou Seu corpo Material Fundamentado Na Fundamento Da escravidão E das atividades Mundanas Então Ela foi impedida Ela abandonou O corpo Só de Ouvir sobre Christian Govinda A suprema Personalidade De Deus Alimentou Os vaquerinhos Com aqueles Quatro Variedades De alimentos Então Todo poderoso Senhor Em pessoa Partilhou Das Preparações Então Christian Pessoalmente Desfrutou Da comida Assim O senhor Supremo Que aparecera Como ser humano Para executar Os passatempos Imitava Os costumes Da sociedade Humana Ele sentia Prazer Em agradar Suas vacas Amigos Vaquerinhos E namoradas Com sua beleza E palavras De ações Os Brahmas Então Caíram Em si E passaram A sentir Grande Remorso Eles Eles pensaram Pecamos Por negarmos O pedido Dos dois Senhores Do universo Que Enganosamente Pareceram Como seres humanos Comuns Os brahmas Estão falando O que nós fizemos Nós deixamos A comida Para os dois Senhores Do universo Achamos Que eles eram Os senhores Comuns Vamos ver Jornalistas Passatempo No próximo vídeo Tchau Tchau Tchau